Trabalhar Trabalhar Dia a dia Faz pensar Se há vida Respiro e respiro Proversar Ressoar E faz Ecoar Na minha voz E eu Canto Para os males Espantar Minha nação Negra Nago É maior E eu Não vou Me abater De quanto o mar Me procurar Minha raiz Africana Não condiz Com essa desigualdade E não vou Mais me calar E o mar de Emanjá Me jogou para a areia E minha cauda virou pena Minha culpa virou pena Do sistema recinema Eu e todas nós Sabemos onde acaba Redes de televisão Invadidas pela raiva antifascista Aqui na rua Queimos de terno e interno Fere o patrão Hoje você está com nossas meninas Despreza uma pele Que lota teu bolso Pra destruição Fala em rata é expulso Mas não colabora Para a nutrição Meu dó do rei Se desgosta aqui do mar Não tem baleia Seu neto não vai poder ver Mas já vai nascer na treta Se veste a camiseta Fantoche sistemático Aguário de barro Aço bloco A revolta é pena Não paro mais Perante a sua arma Sempre engana Não me basta O que me basta Pra uma vida Calma é a pele clara Com alguma pude Tive que usar a arma Usar a arma Levar comida pra casa Habilidade da calçada Caçada E sim Tem a cara tapa Cara bala Cara afarda Cara farta Cara afasta Cantando na manga Cartas Que a bala E teus privilégios Superação Superração Chute É ração Pro sistema cão Rude informação Negação Na televisão E o remorso bate Quando a bala também bate PM chega na bate Preto chega no caixão Negação Não se negue Não Não Trabalhar Dia Dia Faz pensar Se a Vida Respiro E inspiro Conversar Pessoa E faz Recoar Na minha voz E eu Canto Para os mares Me espantar Minha nação Negra Nago É a maior E eu Não vou Me abater Quando o mal Me procurar Minha raiz Africana É a maior E eu Sabe a desigualdade E não Vou mais Me calar Minha nação Negra Nago É a maior E eu Não vou Me abater Quando o mal Me procurar Minha raiz Africana Não condiz Com essa desigualdade E não Vou mais Me calar Minha raiz Africana Estão Estamos pelo mesmo espaço Moral Logo posse não é qualidade Territorial Se não começamos bem Bom Então que mudemos o final Pois Hip é a linhada de inclusão Hop é a identificação Tenho orgulho de tudo que fui Do que transformou E transforma Eu ser Só que sem essa De amnésia de emoções Vamos dar brilho E polir os arranhões Pois entender o pecado O que eu gosto é entender o respeito é entender o recorde